Pra você ligado na tela da EA Sports, imagens ao vivo do palco do jogo, tá tudo pronto por aqui. Eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro vamos analisar todos os lances do jogo. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da liga. Olha, Caio promete ser uma partida bem movimentada. Tô ansioso pra ver a proposta das duas equipes. Villani, vamos ver quem vai se dar melhor em campo hoje. Tá na tela pra você entender como é que joga o time da casa. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. E o esquema tático é o 4-1-3-2, Caio. Explica pra gente. Então, com o volante bem ali na frente da linha de quatro, pra cobrir a defesa quando os laterais sobem. Por um lado, reforça a zaga, mas diminui um pouquinho as opções de ataque. A pita-arbitragem começa o jogo. Metro a metro, do ataque. Recupera a defesa e o lance era bom. Desarme preciso na bola. Protege, tem marcação. Avança, conduz, numa boa. Atenção, parque-se agora. Defende, não deixa passar. Passa. Recuperação, tem a posse. E o passe não chega. Por pouco, é só arremesso. Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Chega na moral. Fica com a bola recuperada. Sai a jogada, sai o ataque. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Vai avançando com a bola. Passa errado. Lateral marcado. Desarma, mata o ataque. Se precisar, tem opção. Grande desarme, para acabar com o ataque. Palmas para ele. Cortou bem o passe. Está no campo inimigo. O cruzamento para na defesa. Faltou o capricho. Defendeu. Olha o rebote. De muito perto, o atacante fuzila. O goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. Defesaça. Bateu curtinho, ali mesmo no canto. Está de parabéns, garotão. Cortou o passe. Os últimos 15 minutos foram muito bons. Estão fazendo valer bem a vantagem de jogar em casa. E eles estão merecendo o gol da vitória. Pelo ritmo e pelo volume de jogo, estão muito melhores na partida. E como agora, Caioba, tem que tomar cuidado para recuperar a posse de bola o quanto antes, amigo. Interceptado. Era bom o lance. Bola por cima. Boa visão. E é isso. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem muita bola rolando. Intervalo de jogo. Autoriza o árbitro. A bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Bola metida. Olha só. Nas costas da zaga. Opa! Impedimento marcado. O que é que faltou no ataque, Caio? Especialista centroavante na posição. Eu entendi a ironia, viu, seu traíra? Você está falando que eu ficava impedido direto, né? Faltou um pouquinho de paciência. E confesso que para mim também faltava. Bola enfiada para correr. A jogada tinha potencial, mas não foi desta vez. Está marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Cobrou na área. Toma a bola no campo de defesa. Toma a bola no campo de defesa. Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Vem gente com ele. Vai puxando o ataque. Salva o goleiro cara a cara. Caio! Que defesaça. A bola veio a queimar roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. Bateu o escanteio. E recuperou no ataque. Para mandar para o gol. Rouba a bola na hora certa. Vão encaixando contra-ataque. Tem espaço, dá para descer. Continuam trabalhando a bola de pé em pé, esperando uma chance. Cortou da ponta para o meio. Bateu para o gol. Bem no lance, pega o goleiro. E está aí o amarelo. O árbitro não deixa passar batido. E foi bem demais, Vilani. O lance era bom. Não tinha sentido você parar para punir o ataque. Sobe a placa. Tem substituição. Escanteio cobrado na área. Fecha o bloqueio. A finalização. O jogo está parado. É falta. Sem vantagem. Chegou bem para fazer o corte. Ligado no jogo. Ele carrega com opção para o passe. Para tentar a vitória no finalzinho. Descendo para o ataque. Linda bola enfiada. Gol! Quase estourando o relógio. No finalzinho para passar a frente no placar. É aquela velha máxima do futebol, Vilani. O jogo só acaba quando termina. Eles encaixaram contra o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E cara a cara bateu colocado para o fundo do gol. Aí foi só correr para o abraço. Vai recomeçar. Tem bola para rolar. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar na reta final. Engatilhou para fazer. Chance clara de gol. Parada com falta pelo último homem. Pode vir o vermelho. Atenção. Vermelho. Lance claro, Caio. Claríssimo. Aplicou bem a regra. Não fosse a falta, ia ficar de cara para o gol. Não passa da barreira. Aplausos. 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 Olha como a teia de aranha vai se formando na marcação alta. Perdeu. Fica com arremesso. Arbitragem pede mais três minutos. Escanteio. Eles vão atrás do empate. Já no final do jogo. Aplausos. 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 Escanteio batido. Vai bem. O goleiro no escanteio. Pressionado. É dele. Aplausos. 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 nos últimos minutos. Tão de parabéns. Aplausos. No destaque. E atuação individual. Caio. Grande jogo para ele. E Villani fez um gol decisivo, apareceu mais vezes com chances de finalizar. Foi muito bem nessa vitória.